E aí galera, beleza? Augusto Cremasco aqui. A gente vai fazer o teste dos injetores da Hilux com o nosso Raster 3S e com o kit do 1540-3, que é o teste de injetores da Hilux, tanto os seis finos quanto os seis fios. Bora lá? Então aqui eu já coloquei no nosso raster, né? Tá conectado aqui já o kit de teste de chicote, tá certo? Aqui a gente tá com seis fios, porque essa Hilux é um pouco mais antiga. E pra alimentação do Raster 3S, a gente tem que ligar a alimentação na bateria do veículo, tá? Então vamos selecionar aqui na tela o teste de injetores, Hilux, teste seis fios, tá? Eu já conectei aqui o nosso chicote, o chicote original do carro, sem desmontar o injetor, tá certo? Tá aqui, ó, já plugado, só tirei o conector original do veículo. E a gente vai dar um play aqui no raster agora, pra gente conseguir testar esse injetor a princípio, tá? Vou dar um clique aqui, D48. Atuadores, comunicação de injetor. Essa parte do teste é pra ver se a parte eletrônica do injetor tá funcionando 100%, tá certo? Vamos aguardar esperar o diagnóstico. A comunicação desse injetor tá em ordem, então esse injetor que tá funcionando eletricamente tá perfeito. A gente vai mudar pro próximo injetor, que vai fazer o mesmo teste agora. Trocar a tomada. E vamos pro segundo injetor. Dá pra fazer no próprio veículo, não precisa desmontar nada. Vamos voltar aqui. Comunicação de injetor de novo. Testar o próximo injetor. Comunicação de injetor ok. Então galera, esse é o kit de teste do injetor 6 fios, tá certo? Mas também a gente também tem o teste dos 6 pinos, tá? Da Hilux. A gente tá aqui agora na Hilux mais nova, né? A Hilux 6 pinos, tá? Então a gente tá instalado aqui o D49, tá? Eu já tirei o conector do injetor. Já conectei o D49 aqui no injetor. E aqui no raster vai ser igualzinho na outra Hilux, tá certo? A gente vai clicar aqui em teste de injetores. Ó, teste de injetores. Hilux. 23-670-0E-060-6 pinos. Vamos dar um verginho aqui. D49. Atuadores. Comunicação com injetor. Vamos aguardar a finalização do teste. Teste finalizado. Comunicação com injetor ok. Então o que quer dizer esse teste de comunicação de injetor ok, pessoal? A parte eletrônica do injetor tá ok. A gente vai repetir esse teste para os outros 3 injetores da caminhonete. Aqui como é uma demonstração, todos os injetores vão estar ok. Então a gente não precisa repetir esse teste novamente. Mas caso a caminhonete chegue na sua oficina com problema, repita para os 4 injetores esse teste. Caso o dê ok, aí será necessário a remoção do injetor para teste em bancada. Provavelmente vai ser um problema mecânico. Beleza, pessoal? Então aqui foi o teste com o D49 nas 6 pinos e do D48 nas 6 fios. E em caso de qualquer dúvida, entre contato com o setor de apoio técnico da TecnoMotor. Tchau. 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 Tchau.